Música Agora eles caçavam quando era pequeno, depois de rapazinho só caçava forró. Eu vou te contar uma história. Um dia nós fomos com uma novena na casa do Casimiro Preto, não sei se ele lembra. Aí quando chegamos lá, Nana disse, tem tanta gente, tipo, por que não trouxe a radiola? Aquele tinha uma radiola ré que só andava debaixo de pilha. Aí andava com essa radiola e ele ia numa brisqueta ré. Aí disse, nega, vamos buscar essa radiola, longe meu filho. Do serrote grande pra amada salgada, de brisqueta à noite já, sabe? Obrigado. Aí nós fomos, aí eu fui, saí mais ele. Quando chegamos em casa, peguei essa radiola, um molho desse tamanho debaixo do braço e fomos. Subi na ladeira, meu filho. Uma ladeira tão grande que nós chamávamos ladeira do Cosi. Aí quando esse homem chegou lá em cima com a história dessa brisqueta sem freio, ele deu uma acelerada e vinha voando. Meu filho, quando... na ladeira da faixa. Tem que tomar uma? Aí tinha um... Não, se eu posso não, eu tô mais metinho pra lá. Tem medo de morrer. Tinha um valão bem grande que a água deixava, aquele valãozão grande, bem alto. Meu filho, eu voei dessa brisqueta com esse molho de disco. Cai dentro do valão, danei o braço na parede da vala assim. Entrou uma pedra. Meu braço aqui. Aí eu cheguei, fomos pra essa viagem e fomos embora. Não teve doença, não teve nada. Quando chegamos nesse campo, botei uma radiola, dançamos até não querer mais. De noite mesmo, tínhamos embora pra casa. Quando foi no outro dia, eu disse, Tico, aqui tem uma pedra. Tico disse, não tem nada. Eu disse, tem. Ele pegou a faca, catucou, tirou uma pedra. Tu lembra disso? Da queda. Da queda, infeliz. Não sei como morreu tudo lá. E aí o valão, não sei como não rir dentro do valão. Nós era doido. Era doido, perdido. Nós era doido. Era desastrado mesmo pra lá. Nós era desastrado. Nós dançávamos a capoeira. Ele cobria. Ou ele ia. Tinha um Zé de Nana que ele fazia um forró lá no violão velho. Com facho de facheira C dentro de uma teia. Era, não era? No meio da casa. No meio da casa. E um ganzá velho, tico, 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 tico. E o violão fazia assim, nucudum, 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 nucudum. Aí dizia, nucudum, nucudum, nucudum. Aí dizia, nucudum, nucudum, nucudum. Aí dizia, nucudum, 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 nucudum. Nucudum, 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 nucudum. Todo amigo. Tudo tranquilo. Não tinha como é que dizia. Não tinha maldade. Não tinha maldade. Não tinha mal querença por mim. Não. Não tinha gasteza não, meu filho. Aquilo que era uma vida boa. Era tudinho. Teve, teve uma... Na vai? Teve uma vez que nós trabalhamos no final de Zé Maranhão. Aí de tardezinha nós saíamos danado na carreira que era pra ir pros forró. Quando chegamos em uma varedinha, meu filho, saiu e vinha-se embora. Quando chegamos em casa, tinha uma pedra grande que nós gostaríamos de ariar os pés. Aí eu botei uma baciona d'água assim, cheia de moça ao redor e Tico já é um rapazinho. Aí Tico foi e disse assim, começou, ele preguiçoso, não queria botar água, era preguiçoso mesmo. Aí foi em cima da pedra, tirou eu, que era para ele se banhar primeiro. Então quem se banhar sou eu. E comecei, aí eu era, eu gostava, pegar queda de coco e botar os caba abaixo. E era? Era nojento, era mais esse aqui, era mais esse aqui, a noite todinha pastorando a água no riacho e pegando queda de coco que nem um caba macho. Aí Tico chegou e pude tirar eu e nós se troubemos, se troubemos meu filho, se troubemos. Aí tinha uma, na casa que meu pai morava, tinha uma roda inchada assim, no canto da casa do lado de fora. Meu filho, nós fomos para cima. Quando chegou em cima, eu me engaiei, eu me engaiei nas inchadas. Meu filho Tico vinha voando. Porque ele vinha voando, danou o joelho aqui, quebrou uma costela ali. E foi? Cai por cima dela. Foi. Aí eu fui e disse assim, Tico me matasse, que faltou foi. Aí pronto. A facada foi grande. Não houve briga, não houve nada. Perfeito. Depois nós tomemos banho, troquemos de roupa, fomos com forró, dançamos a noite todinha. E era então, vocês eram forrozeiros? Aí quando foi bem cedo, nós chegamos. Aí quando nós chegávamos, nós íamos para a casa do meu pai. Iamos para a casa do meu pai, não sem roda, era longe. Aí quando chegávamos lá, o meu irmão dizia, eu me fazia o cuscuz dos cachorros. E o mui e fama. Quando eu fazia assim, pegava o mui e fazia assim, a costela velha fazia tru, tru. Doía. E tu acredita, nunca tomei um comprimido. Nem fui a médico, nem fui a... E foi, ficaste boa com o tempo. Fiquei boa com o tempo. Fiquei boa com o tempo. Nós não tomamos um comprimido não, meu filho. Ninguém ia a médico, lá não existia isso não. Eram os bichos do mato. Aí Deus, Deus sabia, dava saúde a gente. Aí nós fomos com forró, ainda dancei a noite todinha e com esse pobre amigo. Ele nunca disse a meu pai nem a minha mãe. Ele é quem sabe e acho que não sei nem quem sabia. que tenha acontecido isso. Mas foi com delícia. Nós era impossível. Nós... Nós era amigo. Amigo. Era irmão amigo. Muito unido, tudo. Graças a Deus. Nós ia. Essa ali era metida galo cego. E era? Era brabo ela? Era. Queria mandar em nós. E a negra foi assar umas piadinhas. Mas nós comemos tudo junto. No óleo lá. Banho de público não era óleo não. Porque naquele tempo tinha banho não tinha. Aí o Toninho combinou com eu. É tudo moleque. Quando ela torra as piadas. As piadas. As piadas. Nós tomamos e comemos nós também. Não. É. Aí negra. Foi ou não foi negra? Aí negra disse. O senhor tá a jeito bicho. Eu era acostumada. Mexendo a piada com uma paetinha de pau. E comendo as piadas. Que a tua ação era aí. Era só me comendo. Quando terminou. Ela botou o caco pra colar. Aí ele veio depressa. Eu queria agora. Nós comemos as piadas todas. Nenhum era iroló. Tinha nenhuma mais. Mas. Agora ele ia. Tinha não. Ele ia daí Toninho. Deixe. Uma paetinha que a danada é. Quando ele viava todinho. Eu ia bem empregado Toninho. Bem feito. Ele ia tomar bagulho. Ele ia tomar bagulho. Só de travessa. Quebrou a cara. Vai Toninho. Conta alguma coisa aí. Não. Foi um dia. Eu peguei esse pingado e saí. Quando eu passei de casa. Com o Madro Francisco. Comecei a escutar o tiro. Quatro tiro. Quebrou. Embunado um no outro. O pingado de cartucho. Ela tirando um. Empurrando o outro. Rapaz. Aí eu recebi o. Aeroma que vinha de lá. Foi quatro tiros que ele deu em tacar. Eita. Aí eu digo. Vou acompanhar ele. Eu ganho uma. Mas quando eu cheguei lá. Ele já tinha. Fugido. Aí eu saí. Mais pra frente. Era na época do inverno. Um peba. E o garoto. Hum. Pulsando aí. Formiguinha. Eu catei. Matei. Aí saí. Eu digo. Já vi a caçada. Eu vou é voltar. Mas só que eu arrudiei a casa. Lá pro fora. Aí cheguei ali. De onde. Morava ali. Eu até. Pra baixo. Dentro do Croá. Esquisito. Eu olhei. Tico. Vi a cabeleira. A cabeleira vermelha. Na boca de um oco. Eu digo. Opa. Agora sobrou pra ele. Um tamanduá. Um tamanduá. Que era um. Um senhor de. Menino. Eu matei. Mal Croá. Muito fechada. Aí. Eu tô pegando. Voltando. Pra passar. Bem. Próxima. Pra casa. Do final de semana. Fui passando. No Besta Seca. No Zé Maranhão. Lá se vê. Tinha um tom. Vim pro carro. Um fogo feito. No terreiro. Ele se pelando. Lutando. Pra pelar. Não tinha pelado ainda. Rapaz. Faz isso aqui. Pra mim. Só que eu não trouxe o bisaco. Eu deixei ele. Estudurado. No estaco. Pelei as quatro tacacas. Ele ainda me convidou. Pra vir almoçar mais. Ele. Mas uma só. Ele não me deu não. E foi. E nem que o homem sabia o que eu levava. Não. Ai eu olha. Que carrapeco. Mais de um quilombo. De uma casa pra outra. Mas ele. Meu irmão é cachaceiro da mulher. Ele não. Ele não. Ele não me deu uma não. Não. Ele não me deram. E foi. Era que eles. Estava o meu sobrinho. E esse que morreu. Como era sobrinho. Eu. Que era filho de uma prima minha. Era filho dos irmãos. Mas ele. Não me deu nenhuma não. Não. Puxa. Tu vai tomar banho. É. Que não bebe. Bota o cheiro. 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 Não era besta não. Abaixou. Pegou no pé. Sim. Criado com 20 quilos. Gracinha. Meu pai via. Mas. Meu pai via. Deu correr assombrado não. Não. Mas via alguma coisa. Vi. Se eu tiver mentindo. Da florzinha. Essa menina ai. Vai. Vai combinar. Sim. Que ela sabe. Ela sabe que viu. Não era só eu que via. Ai que caçava mais ele. Que caçava bem mais ele. Ela de casa caçava também. Também. A abelha. Mas ele. A italiana quebrava. Conta. Depois. Tinha que escapar. Nós. Nós saímos uma noite. Os cachorros eram bons. Ai eu já conheci um emburano na seca. Até numa rodagem que. O cabra pagava a gente para cortar a estaca. Sei. Escondida do patrão. Hum. Ai eu escutei. Foi um trinete. Bã. De noite. De noite. Eu diguei. Tá hoje. Hoje tá resolvido. Mas não. Os cachorros. Com o ar assim. No cabeça de um ato. Aí chegando lá. Era um peba. E os cachorros eram tudo intrigados. Feito a pé. Hum. Mas não podia ninguém ver. O cabra sair para o mato. E saia. Mas tinha um cachorro velho. Com o nome de violento. Que não deixava os outros. Chegar para o buraco. Aí pronto. Começava. O rolo. E o meu cachorro. Era um cachorrão. Mestiço de perigueiro. Brigavam até rasgados. Também só. Só deu esse peba. Nessa noite. E nós andemos. Não tinha. Mas só deu esse. Diz que quando o caçador. Vê alguma presepada assim. E já sabe que a noite. Não é melhor. Pegava outro ano. Diz que é né. O meu irmão mais velho. Uma vez. Nós saiu com um cachorro bom. Que ele tinha. Eu não me lembro. Parece que. Foi mais de um cachorro. E nessa época. Tinha aqui. Isso foi em 68. 69. Hum. Não precisava ninguém andar muito. Nós andemos mais de um lego. E só escutava o açor veio. O que era? Chegava o cachorro. Estava coado num pauzinho. Bem fininho. Nada ninguém via. Se ia coasse num buraco. O caba via cavar. Terminava o buraco. Isso que é né. Quando os guardiões da floresta. Com a florzinha. Olha. Nós vinha chegando perto de casa. Numa capoeira. Que tinha sido meu pai mesmo. Que botou. Na época que era marinho. Eu não sei nem que ano era. Era. Nós vinha chegando. Era. Dois hectares de terra. Que tinha botado. Aí lá se vai. Aquela subir. Chamando o cachorro. Aí o cachorro coando. O beijo da capoeira assim. Tico é porque. Tico é capaz de nem se lembrar mais. Que fazia um poço. A rodagem pro dentro. Pra sair na barragem do Senado de Cozinhos. Fazia o pocinho. Tintão em buzeirinho. Chamava o poço trecho. Eu sei. E tinha umas três ou quatro cabeças do macambilha. Com um insodorinho. Hum. No beijo pra rodar as velhas. O cachorro coando. Diz assim. Eu não vou lá não. Eu digo. Eu vou. O dia amanhecido. O dia amanhecendo. Rapaz. Quando eu chegue lá. Era um tacacão. Enfiado. Debaixo da macambilha. O cachorro não pegava. Só rodeando. O cachorro chamado Terice. Aí eu digo. João. Vem olhar o que que é. Aí João. Quando chegou. Dando. O enxadeco na cabeça. Pelém não dá mesmo. Na cabeça não dá cambirão. O dia amanhecido. O dia amanhecido. E andemos a noite todinha. E não pegaram nada de noite. Não. Não. Ô Antônio. A ticaca. Ela é gostosa? A caça. A ticaca. Rapaz. Eu mesmo gosto dela. É. Mas com aquela catinha dela. Mas aquilo ali. O cara lira. Tem simpatia. É. O cara trata ela bem direitinho. Agora se botar. Se botar o taduário nela. Não tem como. Tem que matar ela. E a bufa dela. Sim. Aí tirou a bufa dela. E o problema é quando o cara não deixa o cachorro. Um. Bagunçar com ela. Sei sei sei. Para não contaminar. É. Mas quem gosta. Sim. A ticaca. Segredo da ticaca. O segredo da ticaca. Pode ser que for. Você chega. Dá no espinhaço dela. Quebra o espinhaço dela. Para que ela fique com os pezinhos para trás. Que ela. Quando você dá nela na cabeça. Ela faz assim. Olha aí. Ela contamina toda. Se contamina. Ela contamina de uma qualidade que não tem questão que coma. É. E se você der um tiro nela. Para trás também. A margar que nem fé. A margar que nem fé. Quer dizer que o segredo está na forma de abater. De beneficiar. Pronto. Você dá no espinhaço dela. Ela. 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 Você sabe como é que ela. Se envega para trás. Depois que você dá no espinhaço dela. Ela dá na cabeça dela. Pronto. Ela fica estiradinha. Eu vou te contar. Uma. 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 Graúdo. Aí tô indo. Aí vi o rastro atacar que eu digo eu vou, eu vou cortar o rastro na rodagem ali. Fica mais fácil pra mim. Fui e peguei o rastro. Aí não amigo, deixa que não era só uma não. Agora grande mesmo era só uma. Tinha uma grande e os filhotes estavam aí. Nessa brincadeira eu emburaquei bem umas quatro. Tá um de dois ficou num buraco. A grande e outra grande também mas o tacacão macho era maior. Aí eu convidei um neto meu. Nanico, vamos pastorar tacaca. Eu deixo tu num buraco e vou pra outro. Agora só tinha que não tinha que se esconder. Só tinha aquela gogoia de pedro. Eu criei muita gogoia. Tinha uma torceira assim mas a bicha fica baixa. Aí o que que eu fiz? Eu fiz aquele pão de mil de areia sabe? Areia branca. Eu fiz o pão de mil pra me sentar. Eu ligo aqui e tá beleza. E Nanico disse, pô nada eu vou é bater bola lá em Lirim. Isso era de dia? De dia. Ele disse eu vou é bater bola. Eu digo eu vou pastorar tacaca. Tacaca quando anoiteceu ela já tá. Ela sai. Já tá banhando os peitos e tá sumindo né. Aí quando... Agora o pior rapaz que eu pensava de ser a noite de claro. Mas desde que a lua só saia uma base de oito, oito e que. E eu pensando de ser de claro. Aí fui. Aí se eu ver lá. Aí quando começou a noite ali deu umas seis horas. Não tinha lua nem nada não né. Mas a areia branca que é de um germe meu ali. Aí eu vi quando o claro subiu. Mas em riba de um formigueiro que não tinha graça. Eu digo deixa eu sair fora. Quando eu vi que o troço tinha saído fora eu joguei a lanterra. A tacaca quando atravessou se parrotear pro buraco. Eu catei ele com uma dezesseis. Aí eu digo não vai prestar não. Mas com um cachorro de papo. Eu digo não vai prestar pra nada. Porque é muita força né. É muito chumbo. Eu digo ela não vai prestar pra nada. Mas meu amigo. Isso é. No tiro ela embolou. Quando daqui não tá esse cachorro. Ela não se emboliu mais. Não meu. Aí eu trouxe. O padre Dede tinha encontrado umas macambilhas. Pra moer as cabeças pro lado. Aí eu botei fogo e tô pelando. Aí tirei a bupa e joguei pra lá. Que quando eu cheguei em casa do Nincrenca disse. Abre pneu. Eu digo agora Deus. Um tacacão que dava uns dois quilos ou três. Aí eu também tô lá. Mandei a faca pra cima. E ela arrojou na pressão. Rapaz não foi oito horas não. Então nós tava chamando pra dentro. Mas com uma garrafona de pitú. Eita. Foi. Aí também não convidei ninguém não. Porque a tacaca com pitú é danado pra dar a bocha inchada. Que é? É. Da barriga inchada. Agora que era a boteca. Você só sabia que era a tacaca porque tava sabendo o que tava comendo. Mas que não... Não tinha cheiro não. Não, não. Não deu tempo não preto. Deu uma treze. Se não machucar a boca dela eu não tenho não. Agora ele ia. Eu cheguei ali. Mas que herói é boca da noite num tanque. Com dois cachorros no colo. Eu levava um na frente. E o outro vinha por trás de mim. No colo do outro caçador. Por trás do que herói. Por lá que é o diabo no rastro. Se você nunca viu um diabo no rastro é esse que herói que tem ali. E é. Que tá vivo. O infeliz mora ali. Ela é minha faria. Agora o que herói tem falho que nem cachorro. Aí quando ele chegou a tacar com a boca da noitinha. Ele tinha bebido água que é o peito da final da jornada ali. E... E tinha saído. Rapaz. Os cachorros ficaram assim ó. Na corda. Na corda. Na corda. Aí ele disse tem que eu solto. O sol já tinha assim. Pô. Ainda tava um veimeão do sol. Só pra ver o que é que eles tão querendo. Eles... Sumiram. Sumiram. De carreira atrás de um outro. Quando eu de ferro. Um anjo era longe. Queimaram. Queimaram. Bora lá. Deixemos. O... Nós já tava fazendo... Nessas atunelas já tava fazendo fogo pra fazer um cafezinho. Rapaz. Nesse dia deu uma chuva em pedra lavrada. Aquele cemitério de pedra lavrada. O uvo mais velho cai que vai embora meu irmão. Hum. Desde que tempo foi. Tá lá. Torou a pista em mim. Eu me lembro disso. Meu filho. Nesse dia o relâmpago abria que clareava nós. Que nós vimos já. Era no meio de oitudo. Ave Maria meu irmão. Aí meu irmão. Nós fizemos carreira pra lá. Deixemos o café no fogo. Tudo lá. O cafezinho na mamitinha lá. Fizemos carreira pra lá. Chegamos lá. O cheirão. Uma tacaca do tamanho. No pé de uma moita cadeira. Nós não levemos nada pra cavar. Nem nada. Que herói tu fica aí. Os cachorros cavando animados. Que herói tu fica aí. Que eu vou ver o ferro de corra. Fui ver. Aí cheguei pro teu joio no chão. Abri a mão no chão e comecei. Maria Elia. Quem nunca viu uma coisa boa na vida dele. Deixa uma bicha daquela arregaçar. Bem dentro dos teus olhos. Ixi Maria. Ixi Maria. Do jeito que é forte. E lá ia eu meu filho. Aí ia eu. Aí ela. Eu deixei os quatro dela pra trás. E fui cavar pra frente. Pra dar uma pausada no espinhaço dela. Ali ela inchou na terra assim. Quando ela inchou na terra assim. Feio assim ó. Feio na tua cara. O cabão dela subiu pra mim. E mandou no meio da minha testa. Mas no teu caso é muito cheiroso. Mas menino que foi sério. Ah é. Eu engoli tudo. Eu fiquei não. Eu sou cheiroso mesmo. Rapaz. Eu engoli tudo. Fiquei. Fiquei. Eu digo vem cá. Que herói. Vê se tu achar água pra botar aqui. Ele disse não. Não tem não. Não tem não. Eu digo rapaz. Eu vou cegar. Mas teve uma solução. Só tem uma solução. Eu põe aqui na torneira. Oxi. Aí aqui ó. Não vou negar não. Aí é que acabou de ficar cheiroso. Mas meu amigo. Daí ajeitou. Daí eu abri os olhos. Bati as pestanas assim. Eu digo. Queimava meu filho. Agora eu me orei. Aí saí meu filho. Mais na frente. Os cachorrinhos acoaram o outro. Não era do tamanho dessa. Não era mais pequeno. Pegaram essa. Chegaram a pegar. Dentro de um buracinho fininho assim. Lá embaixo. Também com o cabo pra arriba. O que herói não é bicho de gente não. Aí mão um lacinho. Uma varinha assim. Aí mão um lacinho. Um lacinho. Que ela tava com as pernas pra cima. Botou no pezinho dela. E puxou. Apertou. Apertou. Aí puxou. Eu digo. Eu não vou nem perto. Eu não vou nem perto. Porque ela vai fazer a mesma coisa comigo. Depois ele pegou um pau ali. Um pau. Uma vara. O bicho é assim. Pegou uma vara. Amarrou a corda bem aqui. Olha aí. Mas levantou ela de longe. Assim olha aí. Assim botou. Só levantou. Aí pronto. Só que eu peguei. Iaçu. Tremecendo ali. Sarrateme. Riva das Mortas. Vemos embora. Mas quem nunca viu. Um troço bombo. Deixa um atacar. Mandar dentro do zóio dele. Mesmo no meio da testa dele. Quer ver. Além da capoeira. É de estourar o zóio dele. Diz que é. E diz que é com combustível. Se botar fogo pega né. Pega. Pega fogo. Pega fogo. Você bota fogo nela. Atrai nela. Ela faz carreira na capoeira. O fogão cobrindo. Pega fogo. Até no pasto. Pensa. Pega fogo. Eu estava com um cachorrinho. Aqui tipo. Um cachorrinho novo meio. Ele já estava com oito. Nove meses. Mais ou menos. Eu digo. Vou testar esse troço. O troço com o espinho. Quando tem furado. De novo. Até a ponta. Primeiro. Pega aquela cor. Foi debaixo desse guzeiro ali. Aqui. Bem perto. Aí ó. Depois desse. Nesse pasto ali. Foi ali. Abardei oito. Oito e meia da noite. Aí outro dia. Eu digo. Vou testar. Foguetinho por ali. Mas aí. Eu não levei. Foito. Não levei nada. Só a lanterna. E a espingarda. Daí. Quando eu cheguei aqui. Nos bom nomes. O cachorrinho. Acordo. No meio da capoeira. Do menino. Do final de irandia ali. Quando eu cheguei. Um buracão danado. No meio da capoeira. Um buraco de teba. Para todo canto. E eu estou lá. Agora só que o aleijado. Do espinhaço. Também. Desde o Arapuá. A colona velha. Me matando. Desde o Arapuá. Foi de dois. Aí. Eu deixei o cachorro na boca do buraco. Fui lá na seca de Raimundo. Arranquei uma estaca. E estou vindo. E estou lá cavando. Rapaz. Depois o molecão. Lá se vem. De lá para cá. Eu levantei a estaca aqui. Da cum mano. Que deu uma dor. Tão condenado. Que eu fiquei joiado no canto. O cachorro. Teitelado. Como diz o outro. Aí a tacacuna aqui. Dentro do joio. Para a boca. Amarga. Amarga. Aí eu digo. Pronto. Foi-se embora. Malquei com o cachorrinho. O cachorrinho pegou. Não foi que morreu não. Era um troço do bom. Aí pegou. Moeu. Moeu. Com uma faca de dez polegadas. É da qualidade dele. Sim. É difícil eu morar para cá. Não é. Aí meu amigo. Eu passei a mão assim no zoio. Sempre vi o cachorrinho pegado ainda. Mandei-lhe a faca na cabeça. Bati um tacacão danado. Uma vez de nove horas do dia eu morava mais ali embaixo. Eu vi a casa que tu morava. Pesco não trouxe. Tanto deixa o cabacego como dentro da boca a maiga que nem pereja. E na roupa não tira mais nunca o cheiro. E tem uma coisa pipoca os beijos todinho. A enxada que matar uma tacaca. Uma enxadeca. O pneu do carro que passar por uma tacaca. Com duzentos anos. Na hora de botar no sol. Aí ia sair o cheiro. Aí ia sair o cheiro. Pesco. Pesco. Uma tacaca adulta dá um quilo ou não dá mais? Dá mais. Dá mais. Agora tem um atado de um agarqueiro. Sei lá como é que é. Lá em Boa Vista. É tudo pequeno tipo. Agora fede que nem o bicho. É outra espécie. Ou deve ser outra espécie. É pequenininho.